Bomba na publicidade brasileira Bomba na publicidade Burger King não aguenta a pressão do mercado E corre do pau Quem não corre, amigo? A lanchonete famosa no mundo todo Tirou o comercial do King de bengala do ar Depois da pressão dos seus clientes Rapaz, olha só Agora a Burger King queria vender o quê? Cachorro quente agora? O que você achou? Os caras tiraram O que deu errado na campanha? O que deu errado? Achei um exagero Porra, pra que tirar a campanha? É... Tu achou um exagero? Achei um exagero, né? Porque... Grande ator, grande ator o King de bengala Grande ator Vamos bater palma pro King de bengala? Agora, e a reunião dessa equipe de marketing? Rapaz, é mesmo Tanta gente dando opinião Acho que nessa nova campanha a gente poderia fazer isso Não, isso não Cara, de ideia, né? É... E se a gente chamasse o King de bengala? Rapaz, é isso? É isso! Que ideia do caralho! Rapaz, é isso? 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 Que ideia do caralho! O problema era as praças de alimentação desse país Com a família brasileira Vindo com uma chibata dentro do pão Não ia dar certo! O problema era a compra Não era nem a propaganda Porque o pão é redondeiro Sabe o que? Pão de hambúrguer Não vá por aí não! O pão de hambúrguer Olha a família tradicional brasileira! Não vá por aí não! Ela que tá querendo derrubar a gente Tu tá indo pelo lugar errado Olha, o pão de hambúrguer É isso aqui, pô! Já o Kid de bengala O sanduíche poderia ser chamado de Burger Kid O King já ia cair Pega um Burger Kid Aí vinha um pão assim Ai, cara! Ia caer na bandeja 27 Centímetros? Não! É o período Irmão, não existe Ai, cara! Não ia dar certo também Porque você só ia comer uma vez Ninguém come O Burger Kid de bengala Ninguém vai comer duas vezes Vai comer uma vez Você não vai ter venda Ai, meu Deus! As vendas assim, ó Ai, cara! Meu amor de Deus, cara! Me dá um xixi bata Sem cebola Peraí! Porque a cebola arde, né? Peraí, Johnny! Não vai por aí não, cara! Pelo amor de Deus, velho! Meu amor de Deus, que xixi bata! É o xixi bata! Ele literalmente fodeu o mercado! Agora... Ai, cara! Eu tive uma ideia Eu vou abrir Uma lanchonete Não, não, peraí! Não, não, peraí! Deixa eu respirar, pô! Tá, peraí, cara! Água! Quer um hambúrguer? Não! Peraí, cara! Se eu abrisse Uma lanchonete Do lado da Bocanha King E se esse sanduíte vingasse, né? De milagre! Eu ia me armar Eu ia ficar rico Porque Lá todo mundo ia ficar empanzinado Ia querer comer de novo Ia ficar saciado Fissurado Né? E eu ia vender Meu briochinho lá Do lado Os pãozinhos Porque lá só ia vender Ponta-bica Pão-mengala Peraí, Johnny! Peraí! Tem pão-mengala, né? Me ajude, pô! É, ia vender Um negócio Exagerado Que às vezes Você só quer não achar mesmo Então O meu brioche Quem come repete Me dê outro! Peraí, Johnny! Eu quero outra! Peraí, cara! Não vá por aí, não, velho! E eu faço o combo Para, velho! Pelo amor de Deus Me ajude Tá bom, parei, parei Já não vou ajudar a notícia Vamos mudar Muda de notícia Também tira isso aí Tira isso aí Tira isso aí Com salada Não, meu filho Você não aguenta não Eu só aguento Só a saciça Não bote mais nada, não Com ovos Catupiry Vem cá, vem cá, calma Passou, passei Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira